Maria Felipa, natural de Itaparica, a heroína negra foi uma liderança destacada em 1822 na luta contra o domínio português, quando comandou dezenas de homens e mulheres, negros e indígenas, na queima de 42 embarcações de guerra que estavam aportadas na praia do convento, prontas para atacar Salvador. Essa ação foi vital para a independência da Bahia. Em sua biografia, destaca-se também a lendária história de quando Maria Felipa usou galhos de cansanção para dar uma surra nos vigias portugueses Araújo Mendes e Guimarães das Uvas. Legenda Adriana Zanotto